Que o Senhor lhe abençoe rica e maravilhosamente hoje. Nota de falecimento. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21, 13. Faleceu na última quarta-feira, na igreja dos negligentes, frios e sonolentos espirituais, a dona reunião de oração. Ela já estava enferma há muito tempo. Os médicos constataram que sua doença foi motivada pela frieza do coração, pela atrofia dos joelhos que não se dobravam mais e pela ansiedade da vida, com fraqueza de ânimo e falta de tempo. A necrópsia revelou também que faltou uma alimentação saudável com o pão da vida e a água da vida, além de uma infecção generalizada pela falta de arrependimento. Dona reunião de oração foi sócia majoritária dos grandes avivamentos bíblicos, mas morreu pobre, sozinha e desprovida de glória. Muitos apelos foram feitos para as pessoas darem assistência à dona reunião de oração, mas poucos deram ouvidos. Dizem que ela pode ressuscitar e que só depende da obediência, perseverança e fé dos membros das igrejas. Essa história criada, imaginada, ficcionada, bem que traduz uma grande realidade hoje. As reuniões de oração são as menos frequentadas nas igrejas, com raríssimas exceções, isso antes da pandemia. E eu dou graças a Deus pelas exceções, uma delas as mães de oração, as Déboras. Jesus, quando expulsou os vendilhões do templo, citando Isaías 56, 7, diz que a sua casa é chamada casa de oração. Isso mostra que a prioridade nas atividades de uma igreja deve ser a oração. Quando estudamos a Bíblia, Deus manda o seu povo orar. Jesus fez o mesmo. Os apóstolos também devemos orar sem cessar. O Deus soberano escolheu agir por intermédio das orações. É claro que Deus não depende de nossas orações para agir, mas agrada-se de agir em resposta às orações. Por isso, nos incentiva a orar. Por isso, convoca-nos a orar. Orar é a maior e mais eficaz ação que podemos fazer na Terra. Quero lhe fazer uma pergunta. Se depender de você, a reunião de oração de sua igreja vai morrer? E se morreu, ela vai ressuscitar? Vamos orar? Senhor, que sejamos cristãos de oração, servos e servas que priorizem a oração. Que jamais haja nota de falecimento das reuniões de oração em nenhuma igreja. Que a tua casa continue sendo chamada casa de oração. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça. Que cada dia possamos buscá-lo em oração. Abençoa também, Senhor, todos nossos queridos ouvintes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem. Deus te abençoe.